Vai embora Douglas Serreira, é touro pesado, é o raio-x, grita pra ele, Jatai! Touro raio-x, é a moeda, Paulo Emílio de Cineiro, abriu a canzela, vai embora Alessandro, vai embora o menino representando o Paranaíba, Godô Bessé, Godá, cadê o grito de Jatai? O povo tem que gritar, grita pra ele, olha o show do menino, palmas a ele! Olha, o touro pulou três, três, eu acho que eu vou vomitar. Márcio Alexandre, aqui o rodeio é show. Abriu a porteira, vai embora João Paulo Salles, olha que boi pulou, é touro em toque, tuai, ai, ai! Boiada do Neto Ojeto, uma boiada do Neto Ojeto, voltando o Banco do Brasil, abriu, vai embora o menino de Aracaju, boa, Robson, boa, Robson, o Aragão rodou, deixa rodar, balançou pra voltar, foi tudo, embora, Robson! Abriu, vai embora Márcio Suzuki, vai embora Márcio Suzuki, a tortita Nick! Boiada, Neto Ojeto, o Zé do Céu! Abriu a porteira, Elton Barbosa, Elton Barbosa, é de Douradina, já foi campeão do Marrentos ali, é um sensação, é pra parar, grita pra ele, já tá aí, bom, Elton Barbosa, o Paranaense! Paraná querido, sua terra é de Douradina! Abriu a porteira, vai embora Maldirão, vai embora Maldirão de Oliveira, representando a parecida de Goiânia, rodou, bom, rodou, entrou no Machado, entrou na Roseta, entrou no Ferro, aí Maldirão merece as palmas do povo, Maldirão de Oliveira! A Roseta pegou, o Machado pegou, quem gostou tem que aplaudir, é o menino do Goiás! Vai galera coração, solta a voz, bate na palma da mão Vai galera coração, diz que sim pra emoção A galera tá no pique, todo mundo animado A festa começou, ninguém vai ficar parado A música do lado Agora, abriu a porteira, vai embora Demircante do trem, sai um impaçocado ali É o rio vermelho do Toninho, rimas rodou na mão dele, cadê o grito pra ele, grita pra ele, já tá aí Olha que monstro, olha que montaria perfeita, palmas ao Negão, terra boa! Márcio Alexandre Eu quero mais palmas, eu quero mais grito, tem que gritar! Ô negão, pega a bota, apetitoso! A galera gritou, quando o brete se abriu O touro roda um piô, bala só sacude O Luciano César Linhares de Gusolânia, é embora o Luciano César ali, é touro missionário, touro missionário da girassol! Luciano César Linhares de Gusolânia, é o jaqueta, abriu a porteira, jaqueta É o menino representando inocência, tombou na cerca, voltou É o magoado, a boiada do Kiko Castilho, aí patelou Com o avaldeiro em boa, jaqueta Abre o pex, Suzana Fala comigo, filho Abriu, vai embora o Eduardo Gaspar, representando o Muritama É o babado novo, deixa rodar, estacou pra trás, menino Serapim, portão banco do Brasil, pra ele É o menino do Barretos, abriu, touro, rachicha, boiada, girassol Deixa pular aí, boiadeiro É o menino do Barretos, no balança É o desafio, abriu a pula, a ponteira, vai embora, a ponteira vai embora, o menino que representa Ele vem de Uberlândia, mineiro, ou planetinha, como pula, balançou, desceu lá, Leandro É o mineiro do Pequen Abriu, vai embora, Elton José de Souza, representando o Pompéia, o canoeiro, aí balançou, voltou na traia Rodou, deixa rodar, rodou na mão, aí é filé, aí o povo brinca pra ele, pode pular Uh, aquilo que senti, abriu, Agnaldo Cardoso, Agnaldo Cardoso, ó como pula esse boi, é o bombaia Olha o talento dele, ninguém quer perder, vou a mineiro de Uberaba, Palmas, ao Agnaldo Cardoso, pode pular Joga fora todo o amor que eu te dei E as vezes que joram... A profissão tá presente aqui, aí bora Nivaldi, representando o Muritama, é o touro tá, só como pula esse boi Olha o talento, deixa rodar, deixa rodar É o boi, é o boi, é o boi Tinha tudo pra ser a melhor da noite Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou, meu peito Sinovaldo Correia, abriu, menino de Lobato, é touro, portal do Neto Oger Entrou no caracol, rodou na mão, deixa rodar Aí o povo sapateia, jogou o chapéu pro povo, pode pular No partidão do rodeio, com Márcio Alexandre Sinovaldo Correia O que você tem, diz pra mim Posso ver nos teus olhos, vem, diz pra mim E abriu a porteira, vai embora o Rinaldo da Silva Ele representa a Tupã, rodou, deixa rodar aí, boiadeiro É o Passarela da Velho Oeste, é o grande campeão da Ziz Fora Rinaldo da Silva, palmas a ele Tem que aplaudir, tem que aplaudir Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra viver Funcionou a boiada, vai embora lá, Igor O torno é do Paulo, Emílio Gordão Apoia o jogo, o braço vai parar A máquina pesada pula fora Quem quer entrar pro clube do partidão Tem que ser arrojado e apontar a pressão Ficar contigo da costa do jogo, o bruto do Paulo, Emílio, pra ele, lá Nos trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nos trupica, mas não cai A própria ponteira funcionou Vai goerê, vai goerê, vai goerê Amigo Tem gente que não pode beber da boa No primeiro gole tá caindo à toa Tem gente que não pode beber nada Francisco Félix 100% O torno do Tony Gui Mas rodou na boca do balaio Vai cisquinho, vai cisquinho, vai cisquinho Com fome de boi Em cima da pinta pra ele Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Toda a ternura E tudo Faro S da velho S da velho S É o Faro S Joga o braço Pulou dobrado o boi Vai parar na máquina As palmas pra ele Pula fora Vai embora Campeão do barretos em 94 Vai no blindado da São José do Osmar Pulou no blindado Pulou no blindado A máquina é dura Vai Fabiano O Paranaense tem fome de boi Em cima da puta vai para lá Meu sapato já furou Minha calça não é casgou Mas tá na morte Vai morcego Já tá fazendo um tempo Eu tô no clima com você Pulou até um peixe Que não deu pra esquecer De lá pra cá Você só tá querendo te encontrar Escondida Tá fazendo o que Rascam do ar Rascam do barretos em 94 Rascam do barretos em 94 Sou imperfeito E meus defeitos Ele vai parar Ele vai parar Ele tem fome de boi Em cima da pinta Que é PNT Eu avisei Já tá aí Pula fora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acerrar Decolou, funcionou O toro é romano Alô, soncha, usada A máquina é toda demais O toro é fantástico Do Márcio Couto Abriu, pediu, decolou Funcionou, patinou Dentro do balaio Em cima da pinta Levanta o boi Aproveita a boiadeira Pode chover Relampejar Caiu o mundo Que esse show não vai parar Olha, pega e tem O jatainho O jatainho Abriu, decolou Saiu patinando Meu boiadeiro Em cima da pinta Vai rodar Agora aproveita Vai tudo embora Essa menina Meu tropeio Abriu, 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 abriu Funcionou Na boca do balaio Patinou Boi, levanta Joga o braço Pra parar Pra parar Pra parar Pra ser seu escravo O toro é breu Do Jamil e do Tiago Abriu, anda no camão Aproveita, aproveita Pô no muro de mar Dois automóveis O toro é prago O toro da JTS Do Jamil Abriu o portão Do Banco do Brasil Na boca do balaio Lá Ele vai lançar A boiada Toca Alessauro Abriu, decolou Funcionou Portil Em cima da pinta Lá Abriu a boca Puxou Foi tudo embora Prt do Brasil É aqui É a grande etapa Abriu a luz Conchal Segura essa Vai embora Patinou Boi Maquinadura Diva Girasol Abriu Ele vai com fome Do boi Vem embora Galoto Vem embora Galoto Colou na boca Do balaio Pra ganhar nota Vai crescer a nota Em cima da pinta O toro bonito Palmas A ele Ricardinho Palmas a ele No turbo Do a girassol A cama Luiz Deus 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto